Vamos prosseguindo no estudo dos Evangelhos, agora vamos à parábola da rede. É o item 33 do nosso material didático, na página 68. O texto para a nossa leitura é Mateus capítulo 13, versículo 47 a 52. Versículo 47. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, a parábola da rede, eu comentei aí embaixo. Se na parábola do trigo e do joio, Satanás lança a sua semente falsa, nessa parábola Jesus nos deixa a missão que nem todo peixe que cai na rede da evangelização aceita a mudança de vida. E assim acabará por ser lançado fora. Existem pessoas, irmãos, que se aproximam da igreja, por exemplo, por solidão. Vivem tão isolados e acaba que a igreja é uma sociedade para ele conviver. Onde ele chega ali, as pessoas recebem ele sempre com alegria. Então, ele ser bem recebido, ter amigos, pessoas para conversar, está convivendo. Tem pessoas que vêm para a igreja por esse motivo. E não realmente para se aproximar de Jesus, da sua palavra e da mudança de vida. E ele vai ficar nessas igrejas. Às vezes, é até uma igreja falsa, né? Então, ele vai ficar ali preso o resto da vida. Mas, até aqui na igreja verdadeira, que nós estamos trabalhando, recebendo as pessoas, tem pessoas que às vezes estão vindo para não ficar na solidão. Ou não aceitam a transformação de vida. Então, tanto em uma quanto em outra parábola, Jesus está dizendo, olha, vai chegar a hora do juízo. O justo juiz, ele estabeleceu uma data e nós vemos, às vezes, a humanidade espermeando, né? Reclamando de uma determinada pessoa que Deus chamou ela, executou o juízo sobre ela, como tem na Bíblia, né? E eles reclamam que Deus não poderia fazer isso. Deus pode. Ele é o Senhor da criação e também é o Senhor do juízo. E não adianta a humanidade espermear. O juízo chegará para todos. O juízo é o Senhor do juízo.